Pong Man, Pong Man, DJ, DJ So Pong Man, Pong Man Banda 007 Não está sendo fácil, é difícil não chorar Quando vejo nossas fotos no meu celular Não é fácil apagar as lembranças, eu só penso em nós Por favor, não desligue agora, preciso ouvir sua voz Estou só, vem me ver Estou sofrendo, querendo seus beijos Só depende de você, não depende de mim Te perdoa, porque eu te amo E não vivo sem você Amor, eu te amo Eu te amo E não vivo sem você Não depende de você Não depende de mim Te perdoa, porque eu te amo E não vivo sem você Banda 007 Não está sendo fácil, é difícil não chorar Quando vejo nossas fotos no meu celular Não é fácil apagar as lembranças, eu só penso em nós Por favor, não desligue agora, preciso ouvir sua voz Estou só, vem me ver Estou sofrendo, querendo seus beijos Só depende de você, não depende de mim Te perdoa, porque eu te amo E não vivo sem você Eu não vivo sem você Amor, eu te amo Eu te amo E não vivo sem você Não depende de você Não depende de mim Te perdoa, porque eu te amo E não vivo sem você E não vivo sem você